Zé, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. É um gosto, é um grande prazer. Muito obrigada. E vamos começar esse questionário adaptado à gastronomia portuguesa, porque é a primeira vez que eu vou fazer esse questionário adaptado, mas é um desafio, pois é para mim, portanto, vamos lá tentar fazer isto. No seu entender, qual é a palavra que melhor descreve o estado atual da gastronomia portuguesa? Para alguém que é um gastrónomo, deslumbramento. Porque, de facto, a oferta da cozinha portuguesa, que foi sempre muito diversificada e muito forte, não era tão conhecida, não era tão divulgada como hoje e, sobretudo, não era tão reconhecida em todo o lado, como quando se vai, quando se fala com qualquer estrangeiro, quase, toda a gente tem uma experiência, digamos, deslumbrante da cozinha portuguesa. E como é que descreve, esta é uma pergunta, esta sim, para mim é um bocado difícil de eu colocar, mas como é que descreve a sensação do gosto, de sentirmos o gosto que é português? Há uma coisa que se costuma chamar, que cada região tem a sua matriz de gosto. Os produtos da região, os vinhos da região, o próprio clima molda as pessoas e não molda só a aparência, o feiti, a forma de falar, a cultura, mas também a parte da culinária que aí nasce. Nós temos qualquer coisa em Portugal extraordinária, é que tendo uma matriz de gosto muito bem definida, nós, em qualquer sítio, quando comemos um prato que é português, sabemos dizer que isto tem origem portuguesa, mas, por outro lado, essa nossa cozinha é, digamos, é completada com uma série de matrizes de gosto de cada região que a enriquecem extraordinariamente. Cada uma delas distinta, cada uma delas diversas, qual delas a melhor? Pois, às vezes a dificuldade é exatamente isso. Qual delas a melhor? E quando se fala de cozinha portuguesa, fica difícil. E nos estereótipos da mulher e do homem portugueses, e no que diz respeito aos restaurantes e à restauração em si, o que é aquilo que o incomoda mais? O que me incomoda mais, e eu julgo que isto era importante para o nosso progresso, eu tenho esta sensação comigo, é que as pessoas vão ao restaurante e quando, às vezes, ou o próprio chefe ou alguma das pessoas que está a servir, lhe pergunto, então, como é que está a refeição, toda a gente diz, maravilhosa, ai, que bom que está, mal sai a porta do restaurante, ah, aquilo estava uma porcaria, não está... Se a pessoa tem alguma coisa a dizer, se achou que com confiança, com sinceridade, que, de facto, há qualquer coisa que podia ser melhorada, é na altura que deve dizer, é na altura que deve mostrar, olha, não me parece que isto esteja bem, para poder haver progresso. E isso faz-me um bocadinho de impressão. Portanto, seria uma coisa a mudar... A mudar... A mudar na generalidade. Em termos a honestidade. Em termos a honestidade de dizer, ah, olha, não me parece que isto... Não me agredou por causa disto. Ainda ontem havia uma conferência sobre se os gostos se discutem ou não. E às vezes se discutem, se outras vezes não. E aqui, se a pessoa disser, olha, eu não gostei por isto, ou pareceu-me que estava assim ou assado, o cozinheiro só vai beneficiar disso... Obviamente. E nós todos. Se tiverem inteligentes, e nós todos, se tiverem inteligentes de perceber, aqui está uma indicação que é dita com sinceridade. A Osbarrota deu-nos uma padeira, ninguém sabe se a boa da senhora fazia ou não pão, mas aparentemente é o que consta, e a pergunta é se acha que a Osbarrota nos pode dar uma nova forma, ou novas padeiras e novas formas de fazer pão. E logo pão, que aqui em Portugal é tão bom. Sim, o pão é o alimento dos deuses. Sabe que os viajantes que passavam por cá no século XVII e XVIII que achavam-se um bocadinho que o pão daqui da região de Lisboa não tinha qualidade. E era caro, mas por outro lado, o pão do Algarve e do Alentejo era maravilhoso. E era tudo. Depois passámos um tempo em que o pão era francamente mau. Enfim, tirando alguma ou uma outra pessoa que fazia o pão em casa, passámos uns bons anos em que o pão era feito naquelas carcaças e tal, sem grande gosto, e isto é como tudo, desabituámos-nos todos de comer bom pão, havia uma coisa ou outra. E de repente, começa a haver um entusiasmo aqui em Portugal. Como eu não vejo, enfim, esse entusiasmo, mais uma vez, existe nos fílios, mas os frutos que deu em Portugal, o número de padarias absolutamente de eleição, que começam a nascer e a recriar e a fazer pães, onde nós tivemos também uma prova de pão, e é de ficar de boca aberta. Porque, de facto, a quantidade de pães diferentes e de enormíssima qualidade, e com isto quer dizer, de gosto extraordinário, é impressionante. Ah, ainda bem, eu espero bem que esta moda continue, que se saiba panificar como esta gente, gente jovem, que sabe tudo, que conhece os detalhes todos, e que sabe, do ponto de vista científico, do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, como é que se pega num bocado de farinha e água, e a farinha não é qualquer, e a água não será qualquer, e o fermento é esse então, de certeza, que deu um trabalhão para afinar e relaxar, para fazer um alimento, que é de facto, como comecei a dizer, o alimento dos deuses. Viriato. Será que o viriato transmitiu alguma coisa à gastronomia portuguesa? Enfim, o viriato era alguém que vivia ali nos montes, mas há uma coisa curiosa, é que o viriato e, enfim, as populações que ali estavam à sua volta, uma das bases da sua alimentação, porque tinham que sobreviver, às vezes, nómadas andaram de um lado para o outro e tal, era queijo. E, curiosamente, tirando apenas uma exceção, em Portugal, ainda hoje em dia, só fazemos queijos, e muito bem feitos, queijos de montanha, queijos que se pode dizer que tiveram origem naquilo que Viriato fazia na altura. Há, de facto, uma exceção, que é uma exceção nos Açores. Os Açores, no século 14-15, foram colonizados precisamente por gente da Flandres. E é o único que se tem em Portugal onde há leite, queijo de leite de vaca, assim, do tamanho de pneus de automóvel, não é? Como há todos aqueles queijos daquela região, era gente que estava habituada por todos os nossos queijos de montanha, são de dimensões muitíssimo pequenas, comparados com aqueles de leite de vaca e de grandes dimensões. E esse, de grande dimensão, estamos a falar da ilha de São Jorge, do queijo de São Jorge. E do pico, enfim, esse tipo de queijos são queijos que têm origem na colonização da madeira pela gente da Flandres, da Bélgica, da Holanda. E outra pergunta, e a história de nós chamarmos queijo Flamengo? Exatamente, sim, sim, sim. Há aí uma relação com queijo Flamengo, quando nós fazemos um bocado aqui em Portugal, dizemos que queremos 150 gramas de... O queijo Flamengo, nunca ninguém, pensa nisso, mas o queijo Flamengo tem a origem daquele queijo, é um queijo de massa cozida, presumo que também é esse aí, e que não se fazia cá, e deve ter sido importado e depois começado a fabricar nessas condições. Nas suas diversas viagens ao estrangeiro, enquanto, nem sei muito bem enquanto o quê, enquanto gastrónomo, enolo, engenheiro químico, enquanto cidadão português, sempre ao falar o nome de Portugal lá fora, pelas melhores razões, a que muleta recorre, ou quando lhe pedem para falar do nosso país a nível gastronómico? Qual é aquela primeira coisa que lhe vem sempre ao espírito? A forma de apresentar um país como o nosso, é evidente que o nosso país, as pessoas conhecem-no por vezes, superficialmente, para não dizer mal, é um país pequenino, e, portanto, é aquilo que eu faço justo para apresentar e para valorizar o que é verdade, o que nós temos cá, é a diversidade. Nós somos dos países do mundo com maior diversidade, desde que a nossa paisagem e a nossa culinária muda de 20 em 20 quilómetros, e, de facto, basta começar lá em cima e acabar no Algarve, se nós viermos do vinho ou atrás dos montes, quilómetro a quilómetro, à medida que vamos passando, o número, o tipo de receitas regionais, as formas de fazer, das bolas, dos cozidos, das formas de tratar, o porco, os enchidos, muda sistematicamente de região, mais que de região para região, muda muito rapidamente porque a diversidade é extraordinária. E é isso que nos faz uma grande riqueza na nossa gastronomia. Por cá, um livro, o livro da nossa querida Maria de Louros Modesto, é um repertório do que é a diversidade da cozinha portuguesa. Se formos buscar um livro de culinária de países que hoje têm famas como os países nórdicos, tem três ou quatro receitas que não há diversidade nenhuma. A Bélgica é mais longe. Pois daí para cima. A Bélgica, a nível de gastronomia, é carbonara la flamande, são as mousse com as batatas fritas, é para a polícia. E a influência francesa, é um bocadinho. Mas depois, subindo um bocadinho mais, então é que não há nada, não há, não há nem as próprias alemães, é relativamente pobre a escolha. Relativamente ao tamanho do país. Claro. Que é um país tão grande para não estar fora da polícia. E isso é normalmente onde eu insisto e que as pessoas dizem que vale a pena experimentar. Eu acho que no invés de turma, pelo menos as pessoas que eu conheço, os chefes que eu conheço e as pessoas que trabalham na restauração que eu conheço, nenhum deles utiliza esta expressão do opá. Mas pronto. Acha que tem uma importância assim por aí além na vida dos portugueses ou na vida das pessoas que estão ligadas à restauração, esta coisa de dizermos opá? Ou opá, quando qualquer coisa está de facto muito, muito boa e nós dizemos opá, nunca comi, um caldo verde tão bom quanto este. Eu contra mim falo porque não tinha de nada esse hábito e agora há pouco tempo para cá apareceu-me esse tropeço nos pais e fico danado comigo próprio porque estamos a falar entre amigos e tal, mas agora até em discurso me sai enfim não sou o único estou bem acompanhado desde por antigos e grandes amigos presidentes da República que lhe saía e primeiros ministros e porreiros paz e não sei o quê mas eu acho que é uma expressão mais no sentido de quando alguém está a dizer por exemplo a elogiar alguém que diz opá no sentido não é nada disso vejo-a mais nesse sentido do que no sentido de deslumbramento de ah é a expressão utilizada normalmente para deitar abaixo enfim mas é uma interjeição uma interjeição que se enfim sai sem grande significado acho eu vamos para a pergunta seguinte que é no seu entender qual é a principal ameaça que se perfila no horizonte da alimentação dos portugueses há uma questão a alimentação é é evidente que é fundamental porque não não sobrevivemos mas a partir daí cria-se a necessidade em qualquer população de criar prazer na alimentação mas é preciso tê-la e felizmente hoje não há uma dependência tão grande da riqueza em que algumas pessoas tinham tudo e mais alguma coisa o que queriam para comer e outros não tinham nada ou tinham muito pouco há um grande contributo da indústria da indústria da indústria alimentar que de facto nos permite ter nos supermercados aquilo que há relativamente pouco tempo não existia a pessoa tinha um raio de ação muito pequeno para ir comprar os produtos que lhes faziam falta e isso por vezes que achamos que esses produtos não são da qualidade de um produto fresco acabadinho de apanhar da horta ou isso mas têm a vantagem de hoje conhecerem-se em termos dos legumes por exemplo eu lembro até não era quando era miúdo até muito tempo este país conhecia a cebola e o alho e a alface e o tomate e a couve-feira para o calve-feira sim uma coisinha dessas e tal também uma couve para o cozinho hoje eu lembro-me de quando em 85 tive um restaurante com o Patrick Mignot que ele dizia que a maior parte das pessoas não sabiam que era alho francês isto é uma realidade que nós não nos apercebemos bom e hoje quando se fala de uma brinjela ou que se fala de um hype ou de uma bola de hype ninguém sabia felizmente isso hoje as pessoas começam a saber cozinhar e com isso podem ter uma alimentação como nós pugnamos dizer na Academia Portuguesa de Gastronomia uma alimentação muito saborosa e ao mesmo tempo saudável e é esse o objetivo e portanto o caminho tem que ser feito no sentido o mundo produz 70% de vegetais 20% de produtos do mar enfim peixes e mariscos e essa coisa toda e produz 10% de carne essa carne vai retirar alguns dos verdes dos legumes que se fazem enfim dos vegetais e portanto a tendência será para nós para termos o mesmo prazer sabermos desenvolver a capacidade de tratar de cozinhar os legumes de uma forma hipersaborosa bom e começamos neste momento e é esse que eu presumo com a diversidade de legumes este país é um país abençoado porque hoje nós produzimos nós exportamos em frutas e legumes o dobro do que enfim números muito redondos julgo eu do que exportamos em vinhos não se tem essa noção isto é um país extraordinário para a produção de legumes de vegetais e portanto há que aprender a cozinhá-los os nossos cozinheiros desempenham um papel fundamental de fazê-los passar de uma forma saborosa e menos aventurosa uma forma que há alguém que coma diga assim ai que bom que isto é vou já fazer em casa vou já repetir e não ah isto é era engraçado e passou acho que é muito importante esse futuro para a cozinha portuguesa D. Sebastião foi? era um garoto quando foi? bem se ele voltasse numa meia ano no voeiro com o Quiguarias é que nós portugueses o iríamos receber partindo do princípio que acho que quando ele foi ainda não existia o pastel de nata nem a bica a boa da bica mas tirando isso que eu acho que se ele fosse como eu iria apreciar um bom cafezinho com o pastel de nata com o Quiguarias é que nós iríamos receber o D. Sebastião enfim há bocado ainda antes de estarmos a conversar ou durante a nossa conversa já não sou capaz de situar mas eu acho que nós temos uma combinação única que dá sabor a tudo que são os alhos e os coentros e repare ninguém se lembrou no mundo de fazer pezinhos de coentrada bem sei que o vinagre também desempenha qualquer coisa de extraordinariamente importante no sabor deste prato mas de facto ter desenvolvido este tipo de sabores de sabores ao mesmo tempo extraordinários fortes impositivos mas que podem dar gosto a coisas que tinham que se aproveitar não havia outras coisas mas que se não fosse assim não eram acho este tipo de nossos daqueles pisos aqueles temperos este tipo de coisas que nós fazemos que são repare isto passa-se nas cozinhas pobres quem tem uma cozinha rítica quem tem carne ou bifes com fartura que é isso faz põe um bocado de fogo de um lado e do outro e está feito quem coitado não tem essas coisas vai ter que inventar formas de dar sabor a cozinhar sempre a mesma coisa nós tínhamos enfim há dois ou três séculos 155 dias por ano de jejum e abstinência e portanto não havia mais nada para comer era preciso comer peixe lá no interior não havia tem que comer bacalhau que era a única coisa quem comia bacalhau constantemente quase metade do ano a comer bacalhau teve que inventar mil receitas para o disfarçar hoje é de uma maneira e isso foi a inventiva a cozinha do Alentejo e de Trás-os-Montes onde a produção os ingredientes disponíveis são de maior pobreza não são como na costa onde pronto o peixe é grelhado está uma refeição feita ali houve uma inventiva extraordinária para criar pratos de grande sabor através quase de nada das ervas desse tipo de pequenas coisas de temperos que foram construindo cozinhas maravilhosas e portanto essa capacidade das cozinhas digamos o provérbio é a necessidade a goça ou a engenho e portanto há outros exemplos em Itália ou sul de Itália na França ou sul de França a Provence criou toda uma cozinha pobre relativamente aos países ou às regiões do norte onde a cozinha há muita coisa a cozinha é mais rica é mais proteica cá em baixo é utiliza mais vegetais mais produtos simples mas não menos saborosos influência de Portugal no mundo acho que temos vindo a falar ao longo desta entrevista mas ela é concentrada com a dimensão do nosso país ou nem por isso não é superior a influência gastronômica é evidente que nós não podemos ter não podemos competir com uma Itália começou por suportar os italianos os italianos levaram a sua cozinha depois como eram muitos e como tinham essas capacidades passaram a haver organizações de Itália que apoiavam os imigrantes os espanhóis estão a fazer isso agora com esta ideia das tapas e tal nós não temos aí falta dimensão não temos dimensão no entanto o bacalhau no Brasil é uma iguaria de quase igual ao do caviar ou da lagosta e o azeite azeite como o que nós temos cá aqui em Portugal no Brasil é e portanto eles vêm é ouro quase ouro verde o que acontece é que nós onde pudemos influenciar mesmo nas Ásias e depois influenciámos as tempuras japonesas as coisas acabámos por esta nossa capacidade inventiva de ter uma cozinha de diversidade própria acabou por se expandir pelo mundo e vejam o que aconteceu agora com o pastel de nata que eram qualquer coisa de desconhecido e hoje não há canto nenhum do mundo onde não haja alguém a fazer um pastel de nata marca Portugal a nível da gastronomia falamos já aqui de duas ou três coisas mas a marca Portugal pegando a sua resposta anterior que é ainda há muita coisa para fazer mas quais seriam aquelas duas ou três coisas na sua opinião mais importantes para sedimentar esta marca Portugal a nível da gastronomia não posso dar uma resposta politicamente correta até porque é qualquer coisa que eu tive sempre envolvido no sentido preocupado não envolvido no sentido de decisor é participei num programa pró-Portugal que julgo que foi um marco em termos da divulgação da gastronomia portuguesa e o sucesso desse programa foi que na altura o ministro Feira da Silva acreditou em absoluto por uma razão é que o programa não se pretendia como é normal é habitual desenvolver a gastronomia portuguesa não pegou em cinco pontos precisos e disse são estes que nós temos de desenvolver e um deles era o representante da nossa doçaria o pastel de mata e de facto deu frutos um deles era o nosso chefes e apostámos e apostámos essencialmente num chefe e rezo o que é possível ali todos os dias para que a terceira estrela Michelin esteja aí a brilhar dentro de um mês e pico é isto aconteceu era o vinho do porto não enfim tem as suas próprias é uma instituição e tal fará as suas coisas nós tínhamos para fazermos avançarmos qualquer coisa repare que a cozinha italiana toda a gente sabe o que é a cozinha italiana e o que é a cozinha italiana pizzas pasta e risultos e disse a cozinha italiana é muito mais que isso mas exportou isto neste momento neste preciso momento a academia italiana da La Cucina acaba de me convidar porque vai abrir 5 mil restaurantes na China eu estive na escola de Parma uma escola de hotelaria uma grande escola de hotelaria e achei estranho porque entrava nas aulas e só havia gente de olhos rasgados mas como é que é isto um tradutor eles traziam todos os chineses talandeses indonésias o diabo para explicar para lhes dar formação sobre este tipo de cozinha que é muito fácil muito de se gostar de se adaptar para depois exportar para lá portanto há uma intenção muito precisa nós é uma característica nossa se falarmos em qualquer coisa deste género na generalidade em Portugal há de vir o homem da câmara lá do norte a dizer não, não, não o meu pastel é que é o melhor de todos vem o outro a dizer não, não, não é a minha sardinha e há tantas temos 300 e tal diferentes produtos e ingredientes que todos temos que promover ao mesmo tempo e não vale a pena é escusado com toda a vontade percebendo-se bem a posição de cada um mas não é assim que a gente lá vai e portanto isto precisava no meu entender como é óbvio mas de ter alguém deixe-me só acrescentar aqui uma coisa muito séria a gastronomia é um conhecimento do mais vasto diversificado e que envolve questões de saúde nutrição de cuidado como é de higienes mas também de culinária de conhecimentos de técnicas de conhecimentos de produtos enfim depois o conhecimento do gosto de sabores história da gastronomia os desenvolvimentos enfim é um sem acabar uma vida não dá para formar uma pessoa nisto e portanto se um arquiteto anda a vida toda a esta arquitetura ou um músico anda a vida toda a especializar-se em música um gastronomo não lhe chega uma vida para especializar nisto no entanto nunca é considerado um académico como os outros o gastronomo é qualquer pessoa que come todos os dias ah eu não sei muito bem do que é que eu gosto isso com certeza que sim agora para fazer intervenções é preciso muito mais que isso mas quando se chega a secretária de estado ou a ministra a ideia própria de que ah isso sei eu é muito vulgar e portanto é um tema onde nesta altura nós estamos com uma pujança extraordinária era preciso tirar partido deste potencial e de facto relançá-lo de uma forma que depois desce frutos não há porque gastar dinheiro e depois chegar ao fim e ficar a menos não vale a pena este sentido de gestão era muito importante encontrá-lo na questão gastronómica bom internamente tem sido extraordinário alguma coisa externamente está-se a fazer mas era esta a resposta a sua pergunta era preciso muita gestão muito conhecimento gastronómico muito academismo na situação da expansão e reconhecimento lá fora da nossa gastronomia fica aqui o recado para quem quiser exatamente para quem quiser e soubeiras agarrar no recado miscigenação existe na gastronomia portuguesa tendo em conta o nosso percurso na altura dos descobrimentos a nossa ligação aos países africanos de língua oficial portuguesa existe na gastronomia ela nota-se ou nem por isso? Ah, nota-se eu acho que sim acho que nota começando pela canja que todos nós dizemos ah, vou comer uma canja de galinha sem perceber que estão a utilizar uma palavra hindu uma palavra que vem da Índia onde canja significa sopa de arroz com a nossa galinha portanto uma canja tem que ter arroz mas depois ah é bem sei que hoje as coisas são a utilização da metáfora não tem limites e portanto nós chegamos e somos capazes de ouvir canja de grão canja de pombo canja disto canja daquilo canja com massinhas canja e é uma pena porque nós tínhamos uma palavra que tem uma origem que tem algo que tem uma história e portanto quando eu digo sopa dourada e é uma coisa doce a sopa enfim é salgada mas é sopa sopa é do domínio tão generalizado que aquilo é servido num prato de sopa e tal com uma colher bom pode ser agora quando é uma coisa quando é bacalhau à brás e nós vamos buscar para tudo e mais alguma coisa com esta situação ai mas é uma técnica coitado do homem não inventou técnica inventou uma receita dele e merecia ter uma história e ter uma receita reconhecida melhorada eventualmente dentro daqueles parâmetros isto é a confusão pura e simples isto é mostrar serviço através do facilitismo e não cozinhar com cabeça cozinhar com pensamento cozinhar com técnica e com criatividade não tem nada a ver com isso mas por vezes até se vê festejar ai que engraçado porque se chamou um nome a estas coisas bom mas só desviamos um bocadinho por causa da cancha mas há muita coisa que nos chegou dessas nossas experiências por aí fora e hoje temos restaurantes de angolanos moçambicanos com todas aquelas coisas de cabo verde e isso começou a entrar na nossa própria técnicas começaram a entrar na nossa própria culinária como eu costumo dizer será possível que se nós há 10 anos não vou mais longe há 10 anos alguém dissesse bom vamos abrir um restaurante em Portugal de peixe cru ah é é assim que os japoneses o comem eles estão um português comer peixe cru mas é que nem pensar não há hipóteses bem não há nenhuma esquina que não tenha um restaurante de peixe cru as coisas mudam desta maneira e muito rapidamente absolutamente e portanto é nós temos o melhor peixe do mundo é natural que grandes restauradores quando houver capacidade e digamos mercado para isso público para isso que nós venhamos a ter aqui restaurantes a servir peixe em termos de sushi sashimi como os os grandes restaurantes japoneses do melhor que há pensando em pre-dinês independentemente do que eles comiam ou não saudade rima com amor ou amor rima com saudade e pensando isto num plano estritamente da gastronomia portuguesa e porque dissemos há um bocado que quando se fazem as coisas com amor eu estou-me a lembrar agora de um chefe que eu gosto muito que não é português mas podia ser que é o Benoit Santon da Madeira e de facto tudo o que o Benoit faz na cozinha faz com amor isso percebe-se quando o prato chega à mesa nós percebemos que aquilo tudo foi pensado a forma como ele arquitetou o prato mas saudade vou ter que me endireitar saudade rima com amor quando o facto de nós estarmos mais longe a saudade da gastronomia portuguesa faz com que nós tenhamos a vontade de ir para a cozinha e de cozinhar com amor para mostrar o amor que nós temos à gastronomia portuguesa ou não? Pôs uma questão mas deixou-me uma em aberto que eu gostava de falar primeiro é a questão da saudade eu acho que a força da cozinha portuguesa é ver-se na saudade que ela deixa não é preciso ser imigrante eu muitas vezes se estivesse duas semanas fora já me começava a fazer falta aquele pratinho aquela coisinha de comer em casa isso é uma coisa natural em nós nós lembramos-nos do local mas temos connosco essa os aromas os paladares da riqueza da nossa culinária anda connosco e portanto não conseguimos encontrar isso e isso puxa-nos não é por acaso que os nossos imigrantes coitados por exemplo nos Estados Unidos onde não se pode levar um chouriço não se pode levar um enchido nada fazem-nos lá há quem faça alheiras há quem faça repita tudo lá para poderem ter e depois quando chegam a fazer o cozido à portuguesa dizem mas a água não é bem igual olha disse é pá a água não é não é há qualquer coisa que nos falta ali e portanto reconheço em absoluto a saudade de uma cozinha portuguesa que é uma cultura é essencialmente saudade de uma cultura a outra questão eu peço desculpa mas chamou a atenção num ponto que é muito vulgar disse que o 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 o que o que o que fazia é kiemu é é que a avó tinha enfim ensinou-lhes algumas coisas para cozinhar Eu acho que quando fazia o meu trading de metais, nunca ninguém me perguntou, mas eu também fazia com muito amor, era feito com... E a senhora que faz colares ou artesanato ali também faz com muito amor. Não é distintivo? Não pode ser distintivo. O que diferencia o Benoit Sinton é a experiência, a técnica, o saber, o conhecimento que ele tem e a capacidade inventiva de detalhe, de empenhamento, de dedicação absoluta, porque se fosse só amor... Ah, e se nós punhamos aí uma pessoa qualquer cheia de amor e saía-lhe um prato extraordinário? Não, não sai. É uma daquelas... Uma daquelas ideias que passa muito bem e que depois se generalizou, toda a gente diz isso e eu não percebo como é que os cozinheiros não saem fora e não dizem não, o que está aqui é evidente que eu empenhei-me, é evidente que eu sou um grande profissional, tenho uma experiência extraordinária, é evidente que eu fiz isto com um cuidado, isto deu um trabalhão, tudo isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu sou restrito na utilização das palavras e tento ser o mais correto possível e eu não vejo que a cozinha, tirando a cozinha das minhas bisavós e das suas e de todos nós, que coitadas, iam de manhã para o campo, tinham que ir sachar legumes e tal, tratar dos miúdos, dar-lhes banho eventualmente, e depois ainda tinham que ir fazer comer para toda a gente. Ah, isso precisavam de amar muito, porque senão tiravam com aquilo e diziam, ah, como o quiserem... Não, isso é um ato de amor. Agora, um cozinheiro profissional, cozinhar por amor para as pessoas que lhe pagam, eu peço desculpa, mas não estou de acordo. Se a inveja matasse, se a inveja matasse, de que é que nós, portugueses, nos deveríamos arrepender? Olá. Olha, eu, sobre esse pecado capital, a inveja e Portugal, vejo... Se a gula também é um pecado capital. Sim, sim, com certeza que sim. E a gula entra também muito bem na nossa conversa. Vamos dizer, então vamos falar de todos os pecados capital. Ai, Júlio, que eu não sei se tem todos. A gula, a luxúria, a inveja, a soberba, a ira, a luxúria e, salvo erro, eu não sei se disse a soberba ou se não, a preguiça. Agora, destes pecados capitais, há um que nós dizemos que é característico aos portugueses, que é a inveja. Enfim, os lusíadas acabam com a palavra e mais isto e mais aquilo, há tudo aí, há aqui qualquer coisa que teve a ver. Agora, repare numa coisa de que azar o nosso. Os pecados capitais, de todos os pecados capitais, logo por azar para nós, a inveja é o único que não dá prazer ao pecador. Porque os outros, a pessoa peca, mas tem retribuição, não é? Tira partido. Quer dizer, está bem que peca, está bem que fica condenado, mas já cá está. Pelo menos isso já ninguém nos tira. Essa já ninguém nos diz, a inveja não, ficamos piores. Logo esse, com tantos pecados, podia ser outro. Não, foi esse logo que nos vai cagar. Pois, ainda estamos a tempo, pelo menos nós estamos a tempo no lugar. É verdade, é verdade. Escolher um outro qualquer pecado de algum prazer. Pois, e se os há bons. Exatamente. Como a gula que referiu. Se pudesse convidar alguém para jantar hoje aqui consigo, sendo que fosse, imagino que fosse o Zé a ir para a cozinha e a tomar conta ali daquela orquestra dos tachos e das panelas e a escolher exatamente o que é que iria servir. Qual seria aquela pessoa que o Zé gostaria de ter à sua mesa para poder partilhar? De todo o mundo? Portugueses que já não estejam entre nós. Ah, portugueses do passado. Do passado, que já não estejam entre nós. E que o Zé ainda achasse que tinha alguma coisinha para partilhar com eles. Eu acho que tinha que convidar alguém, não era para partilhar, era para receber, 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 receber. E acho que, se me fosse dada essa possibilidade, convidava uma pessoa como o Damião de Cois. Ok. É alguém com quem eu gostaria de estar a servir à mesa e a receber dele todo o seu conhecimento, a filosofia, a humanidade, o humanismo. Acho que, assim, à primeira vista, como se costuma dizer nestas coisas, peço desculpa aos outros se não me estou a lembrar de mais nenhum. Mas a Miel de Cois, certamente, seria a pessoa a entrar por aquela porta mais logo para jantar consigo. E qual dos muitos talentos da nossa dieta portuguesa, que se encaixa também no conjunto das dietas mediterrâneas, qual dos muitos talentos que esta dieta tem, as novas gerações, que eu acredito que estão também sensibilizadas quanto ao fast food, e, portanto, fogem um bocado do fast food e acreditam, gostam mais de ir pelo que é autêntico e pelo que é a nossa gastronomia, qual destes talentos as novas gerações têm por obrigação não deixar cair e tentar remar contra a maré e fazer deles estandarte? É uma pergunta que se estende não só às nossas novas gerações, que vivem hoje no mundo global e, portanto, sejam nossas espanholas, francesas ou belgas, elas estão sujeitas a uma condição que me parece a mais importante de todas e, curiosamente, não tem a ver sequer com a alimentação. Mas é só da alimentação que eu vou falar. A característica principal, e isso está estudado, do comensal, da pessoa que se senta à mesa para comer hoje, é o individualismo. Nunca na vida tanta gente comeu sozinha como hoje. Ora, comer é um ato de cultura, é evidente que a pessoa tem que se alimentar, mas se nós ouvíssemos todas estas histórias e conceitos, os nutricionistas que só podemos comer não sei quê, não sei quantos e que bem, então mais valia acabar com isto. E temos uma pílula, com certeza, que não é muito difícil, enfim, com o avanço da ciência, nós tomámos aquela coisa por dia ou até se houvesse uma por mês, melhor ainda, daquelas de efeitos lentes e tal. E acabou-se. Já viu o tempo que o mundo ganhava? Anda toda a gente com falta de tempo. Era agora, isso, isso, desaparecia, ninguém. E pronto. Agora, o prazer, enfim, eu presumo que a existência do homem aqui na Terra, até tal, presumo que também nos animais, é ter algum prazer naquilo que faz. Não é viver uma vida de val de lágrimas. Ora, o prazer da alimentação, o prazer de comer, em termos de prazer ao longo da vida, é de longe o que nos proporciona mais horas de prazer ao longo da vida. E, portanto, o que nos traz mais felicidade em termos de seres humanos. fazer do prazer do comer, uma coisa isolada, sem prazer, a despachar, exatamente, solitário e distraído. Eu estou a mexer num computador, seja onde for. Todos nós vemos, nós vamos a restaurantes e até restaurantes de dignidade, onde vale a pena estar com atenção. Eu vejo famílias inteiras, ninguém fala, está tudo com os telemóveis. É impressionante, eu presumo para todos nós, felicidade de todos nós, que isto mude. Mas essa situação do comensal individual, de alguém que come sozinho, e que não sente necessidade de conversar, de trocar ideias, cultura, partilhar, isto é a grande ameaça que se põe à gastronomia, sem ter nada a ver com ela. O que é que levaria o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso querido Presidente da República, a declarar a lusitaniedade de Deus? A dizer que Deus era português? Se é que Deus come, porque aparentemente Deus não tem, não sofre desse mal de ter fome, não precisa de se alimentar. Coito, pena dele. Pena dele, exatamente. Se bem que eu acho que ele se alimenta, não respeite. É, é capaz. Mas o que é que levaria o professor Marcelo a declarar a lusitaniedade de Deus? Sério, eu estou a puxar a brasa à sardinha. Olhe, uma sardinha. Bem grelhada, uma bela sardinha. Eu acho que este nosso país, verdadeiramente, isto não é apenas um clichê de... É um cantinho, é absolutamente maravilhoso, e não sei o que o digo. São tantas as pessoas que o dizem, que nós tínhamos aqui uma terra perfeita para receber alguém com esse título de ser Deus. E, de facto, se o recebêssemos, tínhamos à frente de tudo qualquer coisa, presumo que imbatível. E que também tem a ver com gastronomia, com tudo o resto. É a nossa hospitalidade. Este povo, eu julgo que a saudade que se cria lá fora, quando nós estamos, não é apenas pelos sabores e por este país, por este sol, mas é também por este conjunto de pessoas que nos recebe sempre de braços abertos. É, e que faz toda a diferença. E eu acho que a gente também recebeu, Deus, de braços abertos. Uma música que o tenha acompanhado ao longo da sua vida, e que seja assim, aquela música que numa altura especial o Zé gosta de ouvir e o traga à terra. A ver, aí aqui vou cometer um, será um erro, mas vou esquecer muita coisa. Mas eu ontem, na Baixa, passei pela Pastelaria Alcoa. E estava a dona, a dona Paula, e ofereceu-me uma daquelas coisas, para quem está sempre preocupado com as dietas, mas é impossível não aceitar. E ela falou-me, e convidou-me, e às tantas eu referi-lhe que desde muito pequenino, que aquela música da Maria Luz Rezende, de um grande maestro português, Quem Passa por Alcoa Passa, foi qualquer coisa. Eu lembro-me que quando nós tivemos o nosso primeiro giradiscos, a primeira música que o pai comprou foi o Quem Passa por Alcoa Passa. E ainda hoje acho uma música maravilhosa. E, portanto, será essa? Pronto, é essa que eu escolho. E agora vamos brindar com o vinho da Quinta do Monte Doiro. Exatamente. E agora vamos aproveitar para falar um bocadinho do vinho, que é uma das minhas grandes paixões, tenho várias, mas pronto, ninguém é perfeito. De mim é uma grande paixão. O vinho é o Quinta do Monte Doiro Reserva Tinto, 2013. Não deu azar, é um grande, grande ano, por ser 13. E, portanto, este vinho é um vinho onde tem 94% ou 95% de Syrah e 5% de Viognier, que é vinificado e fermentado ao mesmo tempo, as uvas. E, portanto, dá-lhe aqui um perfil que nós gostamos muito, que nós amamos, como toda a gente que faz vinho é por amor, mas nós fazemos vinho é com profissionalismo. É de fazer cada ano melhor que o ano passado. Vai, é melhor. É um vinho de produção biológica, toda em produção biológica, e em que se pretende fazer qualquer coisa que dê uma emoção a uma refeição. Se falássemos de música, é como o contraponto. É uma segunda melodia que encaixa perfeitamente na primeira, como se a primeira fosse o prato que nós estamos a comer e a segunda melodia fosse o vinho que nós estamos a beber. Então, e vamos brindar, depois desta descrição perfeita do vinho, vamos brindar a... Isto agora é o Zé? Vamos brindar... Ah, e vamos brindar ao futuro da gastronomia portuguesa, isso. Não há outra hipótese. Então vá, ao futuro. Ao futuro da gastronomia portuguesa. E muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.